Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Caraca, aí tô ali agora, mano, ouvi um barulho agora, não sei, mano, parece que tem alguém gritando aqui na mata, aqui do lado aqui, ó, tá ouvindo, ó. Tô. Será que é uma? Tô ouvindo o passo. Não sei. Ferrou. Quem tá aí? Não. Eu ouvi os passos. Será que tá aqui? Não sei, eu tô ouvindo um barulho aqui também. Galera, a gente ouviu uns barulhos de paz. Ó, eu tô ouvindo. Que barulho é esse? Ai, caraca, mano. Que susto. Onde você tava? Mano, tô fazendo barulho. Fecha palmas, Matheus. Você acha? Eu ouvi barulho. Segura aqui na sala. Matheus, segura aqui. Pera aí se ele entrar. Mano, eu tô ouvindo barulho lá, velho. Eu tô ouvindo barulho. Eu tô ouvindo barulho. Ah, mano. Eu não acredito, velho. Pera. Ah, mano. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Mano, tô ouvindo barulho de lá, velho. Eu choro, mano. Voltou. Voltou. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Mano, agora eu vou lá. Mano, a luz tá fiscando toda hora, velho. Ai, caraca. Amor, não. Vem pra cá. Mas ele correu pra lá. Vem aqui, Matheus. Você chegou a ver ele? Sim. A luz voltou. Ele começou a me ajudar de mim. Que merda, mano. Mano, eu tô vindo barulho, velho. O que? Botei na porta. Ai, chamou. Pegou de novo a luz. Oi, então. Acho que ele tá aqui, velho. Oi, então. Acho que ele tá aqui, mano. Eu acho que ele tá aqui, mano. Eu escondi o link do armário. Amor, eu tô lá na perna. Vocês esconderam? Oi, ele tá vindo. Tá fazendo barulho aqui. Voltou. Voltou. A luz fica piscando toda hora, mano. Botei na porta. Eu me encheio aqui. Onde você tá, amor? Aqui. Aqui em cima. E agora, mano? Voltou. Galera, tem alguém desligando a luz. Isso não tá acabando. É energia normal. Não tá querendo nem chover, mano. É verdade. Não tá chovendo. O tempo tá limpinho. Nossa, que merda. Ó, ó. Ainda bem que a gente tá com flash com alterno. Matheus, vamos lá. Ficar aqui não é bom, mano. Mano, ele tá pra lá, velho. Eu tô ouvindo barulho de lá, mano. Mas que aqui não é bom, mano. Viu? Tá fazendo barulho aqui dentro. Quem tá aí? Voltou. Mano, todas as luzes da casa acendeu, velho. Todos os cômodos. Mano. Que estranho. O que é isso? De novo. É uma coisa maior. Mano, legal. Porque agora a gente tá na casa assim. Eu vou fechar fora. Tranca, tranca. Não sei, nem bo... Por algum motivo as coisas não daram aqui. Meu, acho que não é só isso, ó. Essa casa é louca, mano. Essa casa é louca, mano. Parece que tem alguma coisa. Não, não, não. É isso. Você viu que acendeu de todos os cômodos? Todos os quartos, tipo, fica acendendo. Tudo de uma vez. Tá até lá em cima, ó. Que não tava com luz. Tava apagado. Tava apagado. A gente vai embora. Vamos embora, mano. Que merda, velho. Galera. Dessa vez a gente viu uma casa toda. Aqui nessa parte. Mas continuou apagando. E essa vez parece que apagou de vez, né? Sim, mano. Não tá voltando mais. Antes tava piscando, agora não tá nem piscando, velho. Vamos pra onde? Tem alguém aí? Ai, caraca. Os dois. Os dois, os dois, os dois. Vamos pra lá. Traca, traca, traca. Traca, traca. Traca, traca. Traca, traca. Traca, traca. Ah, mano. Que merda, velho. Que merda. E agora, velho? Que merda? Foi essa. Mano. É os dois, é. A gente precisa ir embora daqui, mano. Mano? Tô desesperando, sabe? Tá embaçado, mano. Tô com dor de cabeça já. São os dois Os dois Fez barulho aqui em cima, parece Estranho Tem uma luz na mata Oi? Tem uma luz na mata Agora a gente está trancado Dentro de casa A gente está trancado Dentro de casa Com a Amanda e o Chuck solto E agora? O pior é que agora eles estão Eles estão dentro de casa A gente precisa fazer alguma coisa Galera Ferrou Ferrou Agora eles estão dentro de casa Eles estão ali para os quartos Estão nos quartos Que merda Ainda bem que a gente conseguiu um negócio E agora? O que a gente faz? Ferrou Que droga Daqui eu não vou sair Tá ouvindo? Fiz um barulho muito estranho E agora, velho? Mano Quem está aí? Que merda Que merda, velho Como que a gente vai embora agora, mano? Tem alguém aí? O que foi? Ela quer correr Amanda gritou Mano E agora, velho? Amanda, velho Mano Que merda Foi Essa Puta que pariu Foi a Amanda Foi a Amanda Eu acho que foi A gente está em uma casa onde tem um menino que está completamente sem luz E eu ouvi relâmpago, mano Se a gente olha que o clima estava limpo, mano Olha isso Tá ouvindo? Relâmpago Vai chover, mano Que droga Puta merda, mano E agora? O que a gente faz, velho? Mano Só uma coisa, fudeu Galera Eu vou terminar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês gostaram Se gostaram Like E favorito Eu e o Matheus vamos continuar Mano Por que ver o sol Nos dedos, Matheus? Nunca mais vamos fazer isso, mano Nunca mais, velho Sim, mano Que merda, velho Enfim, galera Estou desesperado A gente ouviu um barulho Da Amanda Agora ficou um silêncio total A gente vai tentar ir atrás Com alguma coisa Essa madeira, sei lá É isso, galera Amanhã continua a ação Seis e meia no canal Falou Falou